Sr. Deputado Pedro Pinto, por favor. É para uma intervenção à mesa, Sr. Presidente. Faz favor. Sr. Presidente, eu creio que o Sr. Presidente não está nesta situação para emitir a sua opinião pessoal e, como disse, vamos discutir isso na Conferência de Líderes e parece muito bem que discutamos esse assunto. Mas, mas, deixe-me diga que todas estas fotos que estão aqui, basta ir à internet, basta ir ao Google, e estão lá todas. Portanto, não é nada, tudo o que o Chega fez aqui não é nada de mal. Estamos a falar em democracia. Agora, o que estes senhores querem é o lápis azul. Aqui não há lápis azul. Isto é a casa da democracia. Isto é a casa da democracia e nós lutaremos sempre pela casa da democracia. Os senhores, aquilo que querem é a censura. Os senhores são o protótipo e o rosto da censura em Portugal. Nós nunca, nunca permitiremos isso. E aí